Caraca, uma boneca, mano. Caraca, ela tá olhando pra mim, mano. Que bicha feia, cara. Tá sentada. Eu não coloquei essa boneca aqui, mano. E aí, galera. Beleza de nada com vocês. Com mais um vídeo. Estamos aqui. GTA V. O negócio é o seguinte, mano. Acordei aqui, ó. Três horas da manhã. Tá chovendo pra cacete, ó. Mano. Pressão minha ou tá sem luz? Sem luz na casa. Tá sem luz na cidade, velho. Parece. Será que a chuva... Derrubou algum poste? Mano, tá chovendo demais, velho. Caraca. Bom, vou lá na... Vou lá na cozinha porque eu tô com sede. Olha aquela bola de basquete que da hora, velho. Bora lá beber uma aguinha. A casa tá num breu, velho. Isso aqui não é tão escuro, né? Provavelmente vocês estão vendo... Vocês estão vendo... Um pouco mais escuro. Olha o chopp que tá ali embaixo. Bom, aqui no jogo não tem água, né, mano? Esqueci disso. Não tem água, mas tem cachaça, ó. Vinho tem, né? Bebida. Dá pra beber isso aqui? Três horas da manhã eu vou acabar bebendo vinho, mano. Ah, dane-se. Vamos tomar uns gole aí. Top! Olha o chopp de latino. O que aconteceu lá? O que tá acontecendo, velho? Tempo assim, chuvoso, sem luz. É um covil para bandidos. Aproveitadas. Dos... Famílias de bem. Top! Top! Ah, não. Isso aqui tá bom, hein? Isso aqui tá. Subir mais um pouquinho. É na casa do... Do Michael, né? Que tem aquele suco, né? Ih, rapaz. Eu tô vendo a boa brinheira já. Toma mais um. Mais um e chega. Ah, mais um e chega. É, tá. Caramba, o som tá estranho. Que isso, velho? Tá acontecendo? Barulho é... É! Que barulho é esse lá embaixo? Ih, caramba. Eu tô bebaço. Vai devagar, vai devagar. Ih, caramba. Mano, já sei. Já vou fumar um bagulho ali, velho. Vou fumar um bagulho. Não fume bagulho, tá? Mas eu vou fumar aqui no joguinho. Cadê o bagulho? Bora. Ô. Ixi, mano. Eu tô chapado. Tá tudo verde agora. Não use drogas. Não use drogas. Ê! O que é aquilo? O que é aquilo ali, velho? Mano, o que é aquilo? Peraí, peraí. Que diabo é isso aqui, velho? Nossa, eu acho que eu... Caraca, uma boneca, mano. Caraca, ela tá olhando pra mim, mano. Que bicha feia, cara. Tá sentada... Eu não coloquei essa boneca aqui, mano. Eu não coloquei essa boneca aqui. Caraca, é aquela Anabelle, velho. Olha que satanás feio, ruim. Caraca, quem colocou essa boneca aqui, mano? Não é possível. Eu devo estar... Misturei vinho com... Com drogas ali. Eu sou um Zé Droguinha agora. Não é possível, cara. Eu vou deitar, mano. Eu vou deitar, velho. Na moral, mano. Ê! Que isso? Levanta! Levanta! Galera, o que aconteceu? Que... Que isso? Quem trancou aqui? Levanta, Franklin. Eita! Meu Deus, o que aconteceu? Ih, tá fechado. Que isso? Que isso? É o Sim... É a Tanisha e o Simeon? Que diabo aconteceu aqui? Meu Deus, ela tá sangu... Que isso, cara? Quem trancou ali, velho? Meu Deus, o que aconteceu na minha casa? Ih! Ih, abriu, abriu! Quem tá pegando fogo? Caraca! Essa... Meu Deus! Caraca! É a tia do Franklin, meu Deus do céu! O que tá acontecendo aqui, velho? Ui! Mano, que droga que eu fumei! Ih! É o Chop pegando fogo! Ih, sai! Ah! Me atacou! A casa tá trancada! Que isso? Que isso, cara? Sai! Caraca, velho! A Tonha! O cachorro tá pegando fogo atrás de mim! Ah, a boneca desgraçada! Foi ela! Foi ela que tá acontecendo! Ah! Sai, 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 sai! Foi essa boneca do satanás! O que que eu ia correr, irmão? Sai! Porque eu não morro! É um sonho! É um sonho! Meu Deus do céu, cara! Berg! O que que tá acontecendo, cara? A casa tá toda trancada! Eu quero pegar uma arma, mano! Oh, não! O cachorro atacou ele! O cachorro! O Chop! Olha aí, velho! Olha aí, velho! Mano, que viagem é essa? Aí, 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 aí! Aí, aí! Caraca, galera! Eu não tô vendo isso, velho! Mano, todas as pessoas que passaram pela vida... Quem tá gritando lá embaixo, velho! Todas as pessoas que passaram pelo Franklin! O que é isso, velho? Olha que viagem, mano! Isso, Chop! Ele atirou em mim, mas ele tá pegando fogo, cara! Não morre, velho! Olha lá! Caraca, velho! Que isso, mano! Olha isso! Matou! Não morra! É um demônio, velho! Vou, vou... Vou matar aquela boneca lá, velho! Vou matar aquela boneca! Caraca, ela tá causando isso, velho! Certeza! Ê! Juro que eu não consigo pegar a arma aqui embaixo, mano! Olha isso, velho! Que viagem! Que viagem, mano! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Vou botar fogo! Quem arrumou essa boneca? Morre! Morre! Eu botei fogo na casa... Não! Meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Sai da minha casa! Ai! Meu Deus, a casa toda tá pegando fogo! Morre! Jesus do céu, tá escuro agora! Tá muito escuro agora! Agora ficou escuro demais! Eu não devo morrer, eu não devo morrer! Ah! Morreu! Eu quero sair daqui, velho! Eu quero sair daqui! Morre, diabo! Caraca, galera! Olha, a casa tá fechada, mano! Meu Deus! Que, cara! Que que aconteceu, mano? Galera, que viagem, mano! É a maldição da Annabelle, velho! Bom, vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Que coisa absurda, Annabelle na casa do Franklin! Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal! Obrigado por assistir! Até uma próxima! E fui! 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 Fui!